As imagens mostram o momento do acidente. O menino de 4 anos que estava na calçada corre repentinamente para a rua, quando é atingido pelo carro branco. Com o impacto da batida, a criança é arremessada a cerca de 10 metros e cai no chão já desacordada. Eu estava de cabeça baixa lá atrás, que eu atravessei, para chamar o Uber e quando eu escutei a pancada. Quando eu olhei, eu vi ele no ar. Foi uma cena que não vou esquecer nunca. Luana voltava de um posto de saúde na companhia do filho e também da mãe dela, que empurrava um carrinho de bebê. Neste ponto, ela teria deixado a criança com a avó e atravessado a rua para ir resolver umas questões particulares. O filho teria sentido a falta da mãe e saiu correndo daqui para o outro lado, para a calçada da frente. Um carro que vinha neste sentido não conseguiu parar e acabou atropelando o menino. A motorista do carro desce para socorrer a criança. A mãe, desesperada, aceita o socorro até o hospital de urgências. Mas o que chama a atenção é que não chamaram os bombeiros nem o SAMU. Ela falou assim, não precisa chamar a polícia, vai me complicar, eu vou levar para o hospital, eu vou ajudar. Se eu oferecer, eu vou ajudar. Então eu, tá bom, não precisa chamar a polícia. Segundo a família, a ajuda foi de somente 150 reais e mais nada. O menino quebrou o fêmur e teve escoriações pelo corpo. A cirurgia foi feita no UGOL, em Goiânia. E depois de quatro dias no hospital, o garoto recebeu alta. Mas por causa da gravidade, ele precisa ficar o tempo todo quieto, deitado. Não pode andar, está com pinos na perna, usa fralda e depende da mãe para tudo. Grávida de quase oito meses, Luana não pode trabalhar e tem que cuidar do filho o dia todo. A gente não tem condição, inclusive a gente paga aluguel. Tem um neném que está vindo, a gente não esperava essa situação. Ele faz cocô, a gente tem que limpar a fraldinha dele. Doação ele está recebendo do pessoal da igreja, de algumas pessoas que vieram aqui já ajudar. O pessoal de Anápolis que está me ajudando, né? Se não fosse o povo, eu não sei como que a gente estaria agora. Inconformado com a situação, esse advogado se dispôs a ajudar Luana. Nos chama muita atenção porque a pessoa que estava dirigindo o veículo pediu para não chamar a polícia ou o SAMU, qualquer tipo de socorro. E isso já nos causa estranheza, né? E a mãe, como no momento de desespero, acaba aceitando, né? Porque pensa que vai ser o melhor para o filho dela naquele momento. Só que isso acabou fazendo com que a perícia não chegasse no local e acaba fazendo com que talvez a realidade seja distorcida. O menino continua deitado, se recuperando do acidente e do trauma. Depois eu vou melolar. Pega a brinca. Depois. Pega a brinca.